Olê, olê, olê Olê, olê Eu canto, eu sou palmeiras Até morrer Olê, olê, olê Eu canto, eu sou palmeiras Até morrer A alegria A alegria, alegria no coração Na minha vida inteira faz been caminhão Alimentadores, obsessão Ele joga a palavra e o coração Olê, 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 olê Eu canto, eu sou Palmeiras, o pé morrer Olê, 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 olê Eu canto, eu sou Palmeiras, o pé morrer Alegria, dona alegria, alegria no coração Traia a vida inteira pra ser cantidão A praça de libertadores, obsessão Ele joga a palavra e o coração Olê, 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 olê Eu canto, eu sou Palmeiras, o pé morrer Olê, 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 olê Eu canto, eu sou Palmeiras, o pé morrer